Assunto nefossai russi, deputado bancada conto Luiz Roberto, le russi declaração política e replenária terça-feira ne. Luiz afirma se dar um outro redireito à tua escolha cor partido nian, mas bela os lorinaram polícia nian. Tambanei, deputado ne russi, o órgão competente no serviço público, li liuanessam penitele, ato labele generaliza no lança política ne bela lox, ba comando no solicita comando ato ratudo neutralidade, e a comando penitele, no ne continua a segurar princípio interdependência. Vice-presidente do Partido Conto ne clarifica catac, juramento ne be partido conto haló, hanessan tradição ida, rodike se mete no darmão alim, hanessan inan ida, no aman ida tomate, no ne considera rumores ne bela lança repúblico ne la lox. Láfou limitações para se dar um direto, ne be hau hakara katoledica ato kita, tukupar hamutu propudê-hadia, itani insama oi para liga diskrimina, labial hangos utan buat uiwim para bele, itani a, kira ingin establalik itani a rai laran, nilu itani insama oi laran. Hakelik informasang rumah, iha media sosial karik, hakelik informasang nememak konsultibu, hodi hiduka itani a pua-buna, hodi aprenda politika in termos rai laran, labial para atuha kere kilefali, informasang nemang samuotkarek mal educativo, iha publika para bele, hodi hafahe unidade nacional timur-waninian ba futuru. Idanema kusumai delitarihutup, itani lirika zenaliza babuatri uiwim, kusunafatin para bele, ita eduka itani a pua-buna, tiembuto ona pa itatu eduka itani a pua-buna, ba futuru pra atu bele, hodi hametin unidarnassang neba uiwim. Mas que deferência ideologia politika, mas que deferência ideia, maibena ação democratika makalawana sané, haukar profuna liutang, katak, halunsa para bele, ita, tiembuto ona pra itatu hamuto, fulima mamalo, hodi bele desenvolve tanurane ba uiwim. Idanema kusumai delitarihutup, hodi nini a declaração politika, hodi fundamian tabai iha, a declaração politika tem fubá. Ia sorenselo, chefe bancar da CNRT, Duarte Nunes, concorda katak, cidadão rotu iha direita, atu rile partido ruma, ia eleição, maibela autoriza, membro penitele, roefe e fditele, atu envolve iha partido. Contradição se lança, a lei lacusta votida, liderança contundia, halunsa para a igreja, tenta explicar, sai da maculha, sai da maculha, tu ira igreja, nem anuim, para depois ir entendimento, amihalo iranê, tamo iranê, iranê, e bele, igreja concorra, quando se acolhia, emanei direita vota para partir do Ida, mas nem vai ira para votar, nem a bele, enquanto nem a polícia, nem a bele tamo partido. Nem a Constituição, a forda lámpara, a força, a membro da força, a bele tamo iranê, a fditele, a bele tamo iranê partido, nem artigo 147. Agora, nem a bele vota, nem o direito, nem o cidadão, vai iranê, vota, nem a vota, tá ma, nem a vota, na achete de ba, a Bele, nem a vota, nem a, nem a intenção, nem o direito, até vota, mas nem a bele tamo partido. Antes nem moço crítico, o eu enê público, lhe amê media, social facebook, conabalao measureamento, nem vai partido cunto, vou, aí vai conseguir o máximo, partido cunto, José dos Santos, Naimori, ratetemounakata, nem a parte admira, foi mais moço crítico, o eu enê público, afois um partido, a existencia inambara. Nunei, a parte considera, Laosboa Tfung Nbihalo Ema Hakfordak Fatima Pereira, Anisei Tulete, GMN